Então, aqui, a gente tem o seguinte, né, a gente tem, a gente tinha esse primeiro exercício, tá, que é o modelo de regressão linear de Poisson, tá, então já está nos contando quem que é o nosso componente aleatório, né, nosso componente aleatório é, segue a distribuição de Poisson, que é uma distribuição que pertence aí à família exponencial, né, e também com uma função de ligação, né, ou seja, o eta, que é o preditor linear, está sendo conectado ao componente aleatório por meio da média, por meio de uma função da média dessa distribuição, no caso, a função é mi ao quadrado, é a média elevada ao quadrado, né, então uma coisa que a gente tem que observar já, essa ligação, ela é uma ligação canônica ou não? Não, né, porque a gente lembra que a ligação canônica, para o caso da Poisson, é quem? É o logaritmo, né, o log da média, tá, então isso é algo que a gente tem que saber, é algo que a gente tem que sempre observar, quais são as ligações, né, as funções de ligações, as funções de ligação canônica, né, desses principais modelos, né, quais são os principais, é esses que a gente vai basicamente trabalhar nessa disciplina, que é o modelo normal, né, o Poisson, o binomial, que mais, depois o binomial negativo, o normal inverso, né, o modelo gama, tá, então, assim, esses que a gente vão, essas cinco ou seis distribuições que a gente vai trabalhar mais, né, lembrando que na família exponencial existem várias distribuições, aí a gente sabe pelo menos 24, 25 distribuições que já foram, de certa forma, estudadas, né, que pertencem a essa família exponencial, de dispersão canônica, então todos eles poderiam estar conectando aí num GLM, né, então é importante saber isso, ó, que isso daqui não é uma ligação canônica, mas não importa, né, então a ideia aqui é que como se nós tivéssemos aí N, uma amostra de tamanho N, né, e a gente está trabalhando, então, para obter o algoritmo da estimação. Bom, então, assim, deixa eu só pegar aqui os slides, né, da aula passada, para a gente relembrar aqui, né, então, o algoritmo da estimação, né, a sua forma que a gente chegou é essa daqui, ó, deixa eu ver, acho que eu já passei, não, passei não, aqui. O algoritmo da estimação é dado por essa expressão aqui. Então, o que a gente observa? Que a gente vai ter uma matriz de delineamento, né, uma matriz X, tá, então, ou seja, nesse caso, né, a gente precisa observar que o que acontece, né, que a gente vai ter, então, a gente vai estar trabalhando aí com P-parâmetros, tá, então é algo genérico aqui, né, então, a gente estaria, deixa eu só voltar aqui, né, então a gente tem, vai ter, então, a matriz do modelo, né, que é uma matriz N por P, tá, ou seja, você tem N linhas por P colunas, né, então, essas P colunas aí estão associadas à quantidade de parâmetros que a gente tem, né, a gente tem que lembrar que a primeira coluna dessa matriz sempre é a coluna de uns, tá, isso se a gente tiver o intercepto, né, mas, em geral, a gente sempre coloca o intercepto para depois avaliar numa seleção aí se ele deve entrar ou não no modelo, né, o que mais? A gente tem que entender, então, como calcular essa matriz W, né, que é a matriz de pesos, tá, e a matriz e também é a variável dependente ajustada, né, essa Z. Então, assim, quem é a Z? Observe que a Z depende do eta, né, ou seja, do preditor linear, a G depende, então, de uma matriz diagonal da derivada de primeira ordem, né, da derivada da função de ligação em relação à média e depende também, então, aqui do vetor de médias aí, né, que no nosso chute inicial a gente pode estar considerando os nossos próprios dados, tá, né, então, assim, tudo isso a gente tem que observar para a gente poder estar trabalhando. E quem que é, por exemplo, essa matriz de pesos, né? Bom, essa matriz de pesos, o peso é dado por essa expressão, né, ou seja, vai depender da função de variância, né, que é aquele componente que descreve a variabilidade para a gente, né, vai depender, então, também da função de ligação, né, então, tudo isso a gente tem que estar observando para estar construindo isso, né. Então, primeiramente, vamos considerar o seguinte, né, então, a gente tem lá a distribuição poisson, né, e o eta, uma ligação mi quadrada. Então, claro, nesse caso a gente já conhecia isso, mas se a gente não conhece o modelo que a gente está trabalhando, né, como aqueles dos exercícios que a gente tem a normal truncada, desculpa, a poisson truncada, a gente tem a binomial truncada e tal, né, Então, a gente tem que provar, mostrar que, pelo menos, esse componente aleatório pertence pertence à família exponencial, né. Então, olha só, o que a gente tem aqui de início, a gente tem que a função, então, a função densidade, a função de probabilidade, né, é dada dessa forma, né, então isso a gente mostrou, né, então já vou ir um pouco mais rápido, né, se colocar a função de probabilidade nesse formato, a gente mostra que a distribuição de poisson pertence à família exponencial. Então, aqui, o que nós tiramos, né, que o parâmetro de dispersão, que é o fi, ele é conhecido, né, igual a 1. Então, isso já nos ajuda muita coisa, a gente não tem a necessidade, por enquanto, de ficar estimando quem é o fi, né, depois a gente vai observar que em algumas situações esse fi é desconhecido, né, e aí a gente vai ver como que se estima ele, né, como que se faz a estimação desse parâmetro, tá. Nós observamos aqui que o θi, né, que é o parâmetro canônico, é como eu disse para vocês, ó, o log de mi, né, o que mais? A função beta θi, né, que é igual à média, né, então, assim, a gente pode estar estudando, né, a gente pode estar tirando, então, quem é a média variância por esse, né, se a gente fizer a primeira derivada dessa função e a segunda derivada dessa função aí, a gente vai obter que a variância é igual ao e de θi, né, que seria a própria média, e aqui você tem esse com outro componente, né, então, beleza. Então, agora, para a gente entrar no modelo em questão, né, como a gente vai precisar da primeira derivada da função de ligação, então, a gente já faz isso direto, né, já que a informação que nós temos é que a ligação nesse modelo aí vai ser a conexão, então, do preditor linear ao mii quadrado, né, então, aqui nós temos, né, nós temos, então, que a primeira derivada, então, em relação à média é 2 mii, né, claro que esse modelo, como que seria a apresentação dele, né, seria mii quadrado igual a beta zero, né, igual a x beta, né, beta zero mais beta 1x1 mais beta 2x2, e assim vai, tá, né, só olhando aqui nessa situação aí. Então, a partir disso, a partir desse momento, né, que a gente tem isso, a gente pode calcular, então, a função de variância, né, que como eu falei para vocês, a função de variância variância vai ser necessária aí para a gente estar obtendo, né, obtendo a função peso, né, e consequentemente a matriz peso. Claro que nesses modelos a gente já pode usar direto, né, o que a gente tem. Às vezes é interessante calcular, né, essas, 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 essas quantidades, né, apesar de que a gente já sabe ali, né, a gente tem uma tabela ali no livro que, no conteúdo que eu passei para vocês, que já descreve quem que é a função de variância para cada um dos principais modelos que a gente está trabalhando, né. Então, a gente observa que a segunda derivada em relação a teta i é o e de teta, né, só fazendo uma relação aqui, ó, a relação, né, mii é igual a e de teta, então, derivando uma vez em relação a teta dá o e de mii, a segunda vez também dá, né, isso a gente já sabia do modelo de Poisson, que a variância seria fi vezes i, mas fi é igual a 1, né, então aqui no caso a variância de y é igual a sua função de variância, que é igual à média, né. E aí a gente começa a calcular, como a gente tem g' de mi e a gente tem v de mi, né, a função de variância, a gente consegue encontrar, então, a função peso, tá, pessoal. Então, assim, eu vou estar sempre nesse exercício e no segundo eu vou estar trabalhando, né, acredito que vocês tentaram fazer aí e se vocês tiverem dúvida ou fizerem, fizeram algo diferente, vocês podem comentar aí, né, me chamar e se quiserem também mostrar o que vocês estão fazendo, tá. Então, a função peso, pessoal, nesse caso é dado dessa maneira, né, a gente tem aqui o v de mii igual a mii e aqui a gente tem g' de mi ao quadrado, né, como é 2 mii, então fica 4 mii ao quadrado, logo, a função peso, né, cada peso wi é igual a 1 sobre 4 mii ao cubo, né, então é uma função, o peso depende da média, né, aqui, tá. E a partir daí a gente pode construir quem é a matriz, a matriz dos pesos W, né, lembra que essa matriz é uma matriz o quê? É uma matriz M por N, é uma matriz diagonal, né, que na diagonal principal a gente tem os pesos, né, e nos outros, os outros termos aqui dessa matriz é zero, né, por ser uma matriz diagonal, tá. Então, isso daí, né, a gente teria que dar uma olhada aqui para estar entendendo esse procedimento, tá, né, não lembro, acho que está um pouco aqui para trás, quando a gente define essa matriz. É, tem que ver aqui onde que está definido, tá, pessoal, mas é importante, assim, saber, né, que essa matriz aí, ó, a matriz é uma matriz diagonal, né. Beleza? Então, aí, ó, só fazendo a substituição, né, substituindo, então, cada um deles, ó, essa matriz que a gente encontra. Então, eu tenho aqui, o primeiro termo da primeira, da diagonal aqui, né, 1 sobre 4, mi 1 ao cubo, depois o segundo termo da diagonal aqui, né, que é a segunda linha, a segunda linha e a segunda coluna, né, 1 sobre 4 vezes mi 2 ao cubo, e assim vai até o último termo, né, que compõe aí a enésima linha com a enésima coluna, que seria 1 vezes 1 sobre 4 mi N elevado ao cubo, tá. Então, essa é a matriz W. Então, nós temos já a matriz W. O que mais que a gente precisa? A gente precisa encontrar a matriz do modelo, né, a X, a gente precisa encontrar também a matriz, o vetor Z, né, que é o vetor da variável dependente ajustada, tá. Então, pessoal, a matriz de regressão, né, ou a matriz do modelo, ela é dada desse formato, tá, ou seja, ela possui aqui N por P, né, e a gente considera esses termos aqui, né, como sendo uns, né, então, na verdade, assim, se vocês olharem ali o modelo de regressão em si, né, vamos voltar ele mais aqui no início, se a gente voltar aqui atrás, vamos lá, voltar aqui, né, então, ou seja, vamos pensar na ideia aqui do nosso preditor linear, né, que a nossa matriz X está associada a essa somatória aqui, né. Então, o que a gente pode observar, né, que quando o R é igual a zero, né, então, o XI zero, né, independente de quem é I, sempre vai ser igual a 1, tá, então, isso é o que a gente define, né, então, ou seja, para R igual a zero, a gente tem XI, né, vai ser, a gente tem, por exemplo, uma soma aqui, né, seria XI, XI zero, né, que vai estar associada ao beta zero, né, então, ou seja, o beta zero é o valor aqui, né, que está associado a esses uns, né, e depois aqui vem, normalmente, né, aqui vem o primeiro termo, o segundo termo, né, esse segundo, essa segunda linha aqui está associada ao beta 1, ao beta 2, e assim vai até o último lá, o beta P, tá. Tá certo? Então, essa seria a matriz do modelo, né, claro que aqui é a forma genérica, né, pessoal, porque a gente não tem os dados, tá, estamos considerando aí P parâmetros, né, então, é essa forma que a gente tem que tentar computar essa matriz, né, em que cada termo aqui, né, cada uma dessas colunas, equivale a uma covariável, né, e os seus níveis aqui, né, e os seus níveis, tá, mas seria, cada uma delas, uma covariável, uma variável explicativa, né, então, a gente encontra a transposta, né, a matriz transposta que a gente necessita, então, a matriz transposta é muito simples encontrar, né, você tem aqui P por N, é essa aqui, a matriz transposta, então, essa aí já é uma matriz que já é dada, né, a gente não tem muito, não precisa encontrar, a não ser que a gente tenha os dados, né, em mãos, tá. Então, algo que a gente necessita, pessoal, é o quê? É determinar quem vai ser, então, a matriz K, que é a matriz, que é a matriz aí de... que é a matriz de informação esperada, né, porque no próprio exercício pedia para calcular ela, né, então, a matriz de informação de Fischer, né, esperada, a K, é dada por essa fórmula aqui que a gente estudou na aula passada, né, então, depende de quem? Do parâmetro de dispersão, e ela depende da matriz W e da matriz de regressão. No caso, né, pessoal, aqui, tanto para binomial e poisson, como vocês podem perceber aí, o FI é igual a 1, né, então, o parâmetro de dispersão não influencia nessa matriz, tá, mas tem outros modelos que vai influenciar, porque esse FI pode ser estimado, né, então, na verdade, para encontrar essa K, basta fazer a X transposta a W vezes X, né, então, é isso que a gente faz aqui, ó, então, você toma a matriz transposta, né, que é P por N, a matriz W, que é N por N, e a matriz aqui, a X também, que é N por P, né, e no final das contas, a gente encontra, então, que essa é a matriz de informação, né, ou seja, se a gente pegar aqui, se a gente tomar aqui, né, fizer isso vezes isso, então, você teria aqui, né, a gente teria aí vários associado aqui, né, você teria somas, então, qual que seria o resultado disso daqui, né, se tem N por P, seria, não, desculpa, aqui é P por N, né, teria uma matriz P por N também, né, em que os elementos seriam as somas, né, dessas quantidades aqui, né, e claro, que quando a gente faz vezes essa outra matriz, o que vai aparecer junto a essas somas, né, será os elementos, né, os valores das covariáveis, né, então, a gente observa que esse primeiro termo aqui, né, por exemplo, dessa matriz de delineamento, essa matriz de informação, né, é o que está associado ao beta zero, né, ou seja, nenhuma covariável, esse aqui já está associado ao beta 1, né, e a gente vai tendo aí, você tem os valores ao quadrado, né, e também a outros valores, a outras covariáveis aí, né, então, essa é a matriz aí de informação. Então, por que que é importante encontrar ela, né, porque no final das contas, a gente precisa dessa quantidade, né, a gente precisa dessa quantidade aí para encontrar o algoritmo da estimação, né, se a gente for lá no algoritmo, a gente está, né, é justamente essa parte aqui, né, que é para nós a matriz de informação, a opção de fichas. Sempre vai ser isso? Não. Por que não? Por que que nem sempre vai ser isso? Porque às vezes, se a gente estiver numa situação em que o parâmetro de dispersão, o fi, ele for desconhecido, a gente vai ter que estimar ele, e daí já não é, essa quantidade não é igual à matriz de informação de Fischer, tá? Mas na binomial e na poação, pelo menos, né, a gente sabe que esse termo aqui é igual ao K, né, então basta achar isso. Então, observe que nós teríamos que encontrar a inversa dessa matriz, né, então é por isso que eu falei para vocês que não há a necessidade aí, né, tá? Senão, encontrar uma inversa dessa aqui é algo, né, bizarro aí, tá? Beleza, então o que mais que a gente precisa aí para calcular? Nós precisamos também, então, encontrar quem é o vetor da variável ajustada dependente, né? Então a gente sabe que esse, cada elemento desse vetor, né, que é o ZI, ele é dado dessa maneira, ou seja, ele depende do elemento do preditor linear, ele depende da função de ligação, da primeira derivada em relação à média, vezes mi menos y menos mi, é o valor observado menos a média, né, que nesse caso, como G' de mi I é igual a 2 mi I, nós temos, então, ele é dado dessa maneira aqui, tá? Então é dado dessa maneira, né, logo o vetor pode ser, ficar explícito, né, dessa forma aqui, tá? Então é um vetor que tem aí N linhas e uma coluna, né, dado aqui, né, quando o I é igual a 1, a gente tem lá o eta 1, vai ter um mi 1, né, y1 menos mi 1, e assim, sucessivamente, tá? Então esse é o vetor, né? Bom, pra gente completar, então, a gente vai determinar, então, o r-ésimo elemento, então, do vetor score, né, que é outra coisa que foi pedida, lembra que o vetor score pode ser dado dessa maneira, né, cada elemento, então, do vetor score, né, ou seja, que são, que formam as equações de máxima verossimilhança, né, então ele é dado dessa maneira, ou seja, é algo que depende lá do φ, é algo que depende da função peso, da derivada da função de ligação, né, dessa subtração e da covariável, né, então aí, substituindo, né, o que a gente tem de importante, que seria que é igual a 1, o Wi, que é igual a 1 sobre 4 Mi ao cubo, né, e essa quantidade aqui igual a 2 Mi, né, a gente tem que o vetor score, o r-ésimo elemento, né, do vetor score é dado dessa maneira, é, consequentemente, ele pode ser escrito dessa forma aqui, tá? Então, o vetor aí, né, das r-és, a gente está supondo r indo de 0 a p, né, tendo todos os parâmetros aí, então cada uma dessas expressões aqui, né, nos dá aí as equações de verossimilhança aí, no caso desse modelo aí, né, e no final das contas, a gente pode obter, então, o vetor de parâmetros, né, então esse vetor de parâmetros, que é dado pelo algoritmo da estimação, é esse aqui, né, então, como eu falei para vocês, tem a inversa da matriz de informação de Fischer, né, que é essa quantidade aqui, né, depois a gente tem que calcular essas outras, né, x transposta a W vezes a Z, tá? Então, assim, é claro que se algo fosse um pouco mais enxuto, né, a gente tivesse, por exemplo, os dados e tudo mais, ou tivesse delimitado aí dois parâmetros, três no máximo, né, sendo um beta zero, beta um, beta dois, poderíamos até calcular isso, né, porque isso daqui é um, vai ser o quê? Vai ser um vetor com p, com p linhas e um, uma coluna, né, mas nesse caso não há tanto essa necessidade, tá, pessoal? Seria fazer conta à toa aí. Então, eu deixei isso aqui de forma genérica, tá, que a gente tem que encontrar, então, a inversa dessa matriz, né, multiplicar por essa outra quantidade que é dada aqui, né, que já coloquei direto essa multiplicação, tá, da transposta vezes W e multiplicando o vetor aí, o último vetor lá, né, tá resolvendo, tá bom? E claro, aqui, para iniciar o processo interativo, a gente pode considerar, então, como estimativa inicial, né, o valor médio, né, então, o valor esperado aí sendo igual aos valores das variáveis respostas, né, e após o cálculo, o processo, ele vai, ele continua, né, então, por exemplo, você tem lá o primeiro passo, né, o passo M, você vai obter que o beta chapéu, né, que as estimativas vão ser igual a um beta 1, né, um beta elevado a 1, depois esse vai iniciar, vai dar o looping, né, vamos dizer assim, para a continuação do algoritmo até a gente obter as, até a gente obter as, a convergência, tá, e as estimativas, tá bom? Então, essa que era a ideia desse exercício, pessoal, tentar descrever aí esses elementos, né, e observem que os elementos, eles vão mudar para cada modelo que a gente tem, né, se a gente pegasse, por exemplo, uma poação com uma ligação canônica, seria totalmente diferente, né, porque o peso seria diferente, né, a função peso, deixa eu ver aqui, a função peso seria diferente, né, porque o gelinho de Mi seria outro, tá, então, assim, mudaria esse resultado, né, então, é importante estar entendendo todos esses espaços e o que que significa você está realizando essa, essa, o que que o, o retorno das estimativas, o que que o, o que que o algoritmo, como que ele está trabalhando, tá? O segundo exercício, a gente tem o seguinte, os dados, então, a gente tem aqui uns dados, né, esses dados aqui eu já apresentei para vocês, tá? Eu apresentei para vocês, ali naquelas aulas de motivação, são exercícios que está ali no livro da Clarice, né, esse exercício, que é um ensaio, né, um delinhamento, então, inteiramente casualizado, né, que foi realizado, em geral, é o pessoal da entomologia, lá da agronomia, que trabalha com esse tipo de problema, né, a ideia é realizar, então, um ensaio de toxicidade, né, desse rotenone, né, ou rotenon, que é um, um tipo de inseticida, né, e que, então, o que que a gente tem aqui, né, então, a gente tem, a gente tem, a gente tem, a gente tem, a M insetos, né, então, a gente tem, a, vários insetos, na verdade, esse experimento, pessoal, muitas vezes, ele é feito da seguinte maneira, né, você tem, no caso, aí são insetos, mas, por exemplo, se a gente tivesse lá, larvas, né, e tal, a gente poderia ter, é, placas, né, em que você tem aqui, cada plaquinha, por exemplo, teria essa quantidade de indivíduos, né, 50, na primeira placa, 49 na outra, e assim vai, tá, não necessariamente precisa ser igual, né, o experimento precisa ser balanceado, tá, a partir disso, vai ser aplicado, então, a cada uma dessas placas, né, os tratamentos, que nesse caso, é um tipo de, de, é um inseticida, né, e, e, inseticida que é dado em termos das doses, tá, então, a gente tem uma única covariável aí, que é dose, né, e a gente tem níveis diferentes aqui, né, então, temos aí, 3, 4, 5, 6, 7 níveis diferentes, né, a gente tem, então, a dose 00, que seria o que, se não aplicar, seria o controle, no tipo do experimento, daí você teria uma dose mais fraca, 2,6, 3,8, 5,1, 7,7, 10,2, né, é essa praga para tentar matar esses insetos, né, que é o polgão do crisântimo, tá, e, e aí, o que a gente vai avaliar, né, em geral, pode-se avaliar o que? A, 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 a variável YI aí, né, a gente tem, então, a, a, seria aqui, o número, então, né, de insetos mortos, que é esse YI, então, por exemplo, no primeiro, no controle, nenhum inseto morreu, né, no controle, nenhum inseto morreu. Isso, por que que é importante também isso, tá, pessoal? Vou só fazer um breve comentário, né, do ponto de vista, não só da questão experimental, mas da questão de modelagem também, porque tem muitas situações, e que quando você aplica o controle, você observa que, não insetos, né, mas se a gente trabalhasse com larvas, por exemplo, as larvas poderiam morrer, poderiam aparecer mortes no controle. O que que significaria isso? Uma mortalidade natural, né, e quando tem a presença da mortalidade natural, pode ser que, ah, algo possa nos confundir, né, porque você pode pensar, ora, se essa larva morre naturalmente, né, quando eu não apliquei inseticida nenhum, então, ela vai morrer também, quando eu aplicar o inseticida. E como que eu vou saber, né, se o indivíduo que morreu, por exemplo, aqui em cima, esses 44, quais deles morreram, de fato, por causa da dose, quais deles morreram naturalmente, ou estavam na iminência de morrer, né, então, é um outro problema esse, tá, que se chama a imortalidade, né, imortalidade natural, que se tem um outro tipo de modelagem para trabalhar, né, bom, enfim, e aí a gente tem, então aqui, né, por exemplo, nesse aqui morreram 6 de 50, né, 16 de 48, 24 de 46, 42 de 49, 44 de 50, é claro que, aí a gente faz a proporção, né, a gente observa que a variável aí em questão segue uma distribuição binomial, né, porque a gente está fazendo, a gente está estudando as contagens, né, o número de mortos dentre um total fixo, né, por exemplo, entre 50, entre 49, 46, e assim vai, né, então a variável resposta é uma binomial, né, com, com, com o MI, né, dado por esses valores, e a gente tem uma probabilidade, tem uma probabilidade aí, né, de sucesso para, ter uma probabilidade, então, de sucesso que a gente não sabe, evidentemente, qual é, né, então, a ideia é justamente essa, né, saber qual que é, às vezes, essa probabilidade aí, né, esse, o PI, né, qual é o valor esperado, né, do número de mortes aí, mas a gente tem, então, né, um interesse nessa proporção, tá, então, ou seja, aqui está essa coluna, o PI, nos dá a proporção, então, de mortos, né, então, a primeira dose, nenhuma, depois 12%, 33%, 52%, 86%, 88%, então, qual que é o interesse de alguém fazer um experimento desse tipo, né, a gente estudar algo, que é chamado de dose letal, né, então, a gente tenta encontrar qual que é uma dose letal, para aplicar ali, nos insetos, né, numa plantação, enfim, né, para que a gente consiga matar, por exemplo, 50% deles, né, ou às vezes 90% deles, mas, né, então, a pergunta fica, por que não matar os 100%, né, porque a gente observa que a dose 10.2 mata algo relativamente alto, né, quase 88%, então, mas aí tem aquela ideia, né, que a gente tem que pensar, que nós estamos, nós estamos trabalhando com, a gente vê isso, a gente tem que, é, observar que a gente está trabalhando, né, com algo biológico, né, então, se um organismo vivo, e se a gente der uma dose muito alta, você vai matar, também, você vai matar um inseto, mas você vai matar o indivíduo, a planta, né, é a mesma ideia do medicamento, né, então, se você tomar um medicamento, por uma certa doença, você tem uma dose exata ali, né, para que isso tenha um efeito interessante, né, se você tomar uma dose muito alta, né, isso pode te fazer mal, claro, e se você tomar isso demais, você tem uma overdose, né, uma dose muito gigante de um medicamento, pode acabar a levar até a pessoa ao óbito, né, tá, então, a ideia do pesquisador em si, tá, estou falando aqui uma coisa mais prática, é essa, né, você encontrar a dose letal 50%, mas para encontrar essa dose, né, qual que seria essa dose, a gente seria o quê? A gente está querendo, então, a partir do momento, falar o seguinte, né, na minha proporção de 50%, qual que seria o valor da dose, né, então, para isso, a gente tem que fazer um modelo de regressão, tá, a gente precisa ajustar os dados, porque com os dados, eu vou ter quais são as proporções estimadas, com as proporções estimadas, né, a gente consegue, então, tirar qual que é a dose letal, para 10, para 50%, assim, claro, baseado nos dados que a gente tem. Então, aqui, o problema é o mesmo, né, o problema é o mesmo, só o último, a letra D, que eu vou fazer no R com vocês, né, com três formas diferentes, tá, a última forma não vale, que é a forma do R, que já está na função implementada, mas tem, eu vou fazer de duas maneiras diferentes, esse código aqui, né, criando o algoritmo de estimação, para a gente obter, tá, então, primeiro, o que a gente tem, né, a gente observa, então, que a variável resposta é uma binomial, binomial, né, com uma, com o MI, né, sendo fixo, a gente conhece quem são os indivíduos, mas a probabilidade aqui, a gente não sabe qual é, né, a verdadeira probabilidade, que é o nosso parâmetro de interesse, a verdadeira proporção de indivíduos mortos, aí, para cada um, para cada MI, né, para cada I, aí, a gente não sabe qual é. Tá, então, novamente, né, só mostrando para vocês aí, que a distribuição binomial, ela pertence, a família exponencial canônica, né, é dada por essa, dessa forma, em que o φ, novamente, é igual a 1, e o parâmetro canônico, né, é justamente esse daqui, né, o log de πI sobre 1 menos πI, né, que também pode ser descrito em termos da média, né, como a gente sabe, o valor esperado da binomial, ou seja, a média, MI, é igual a MI vezes πI, né, então, a gente pode tirar πI em termos da média, ficando nessa forma, ou seja, o parâmetro canônico, em função da média, é dado pelo log de MI sobre MI menos MI, e nesse exercício, a gente está considerando isso, ligação canônica, tá, essa ligação, pessoal, pelo que a gente viu lá em aulas passadas, isso não dá o modelo logito, né, regressão logística, tá, a regressão logística, ela é baseada, então, na função de ligação logito, né, é claro que a gente poderia tentar pela, aquelas outras duas opções, de função de ligação, né, como, por exemplo, o prodito, né, e também o complemento log-log, mas, no caso, o exercício, a gente vai ficar só em uma, né, então, ou seja, o próprio parâmetro de, de função de ligação é o parâmetro canônico, né, isso tem grandes vantagens para a gente, né, a gente vai acabar vendo um estudo aí de modelos especiais, como vai facilitar a nossa vida, até mesmo nos cálculos, quando a gente tem os parâmetros canônicos, tá, a gente trabalha com a função de ligação canônica, né. Bom, então, para o modelo, né, como eu falei para vocês, ó, o valor esperado é esse, né, mi vezes pi, então, a média, a probabilidade aqui, né, a proporção pode ser dada em termos da média sobre mi, né, e a variância que é dada, é igual a sua função de variância, né, a variância da variável aleatória igual a função de variância, nesse caso, porque o fi é igual a 1, e isso é dado como 1 sobre mi, vezes mi, vezes mi menos mi, tá, então, isso daqui a gente já mostrou, né, mas, é só calcular e comparar lá com as tabelas que a gente tem nos livros de, dos modelos lineares generalizados, tá, então, pessoal, o que que a gente vai estar conectando aqui, né, nesse caso? Então, o preditor linear, né, o eta i, ele vai se conectar com essa função de ligação, né, com função de ligação que depende da média, tá, e vai depender dos mi's também, né, então, ou seja, a gente tem aqui a função de ligação como é canônica, é o log de mi sobre mi menos mi, e claro que tudo isso daqui é igual a beta zero mais beta 1 di, né, então a gente só tem aí uma co variável que são as doses, né, e cada uma dessas doses aqui, a gente tem a dose aí no caso igual, são seis, né, se eu não me engano, isso, são seis doses, tá, que nós temos, então, então a gente tem aí, né, então esse é o modelo, o modelo é isso aqui, tá, pessoal, né, então o modelo linear generalizado, ele se caracteriza por isso, né, a função, a regressão logística também, e aqui em geral a regressão logística a gente deixa em termos do pi, né, então aí você poderia deixar essa, a função de ligação igual a essa, tá, mas, enfim, equivalente, tá, então esse é o modelo que a gente tem, é isso que a gente precisa obter, então, a estimação dos betas, né, do beta zero e do beta um, tá, pra gente poder estar lá computando esses valores, depois a gente encontrar aí, a, fazer inferência, né, aliás, estimar já é fazer inferência, tá, mas a gente pode fazer inferência mais própria, que a gente vai trabalhar a Índia, né, por exemplo, fazendo testes de hipóteses para esses parâmetros, fazendo, construindo intervalos de confiança, o que mais, e também achando outras medidas aí. Então, a gente precisa encontrar a função peso, né, então precisamos, ó, da primeira derivada da função de ligação, né, então, derivando essa quantidade, né, vai ficar a derivada do log a 1 sobre essa quantidade, vezes essa quantidade aqui, né, se vocês fizerem aí, a gente vai obter essa situação, fica MI sobre MI vezes MI menos, MI, MI I menos, MI I, tá, é muito MI aí, ou MI, não, desculpa, MI, né, MI menos MI, tá, fica nesse formato, né, e aí a gente vai calcular essas duas quantidades, tá, pessoal, tanto o vetor Z, né, que é a variável, o vetor que tem a variável dependente ajustada, né, e a função peso, tá, então, substituindo, né, e só relembrando, tá, pessoal, que esse eta aqui, a gente entra na função de ligação, né, foi bom, a gente ter comentado, tá, mas aqui a gente entra na função de ligação, né, é, e, e aqui já tem o termo, que é a primeira derivada, né, lembra que o, esse ZI é o que? É o eta, mais, essa quantidade vezes a função de ligação, a derivada da, a primeira derivada da função de ligação em relação à média, então, esse é cada elemento do vetor Z, e a gente tem aqui que a função peso é dada dessa maneira, tá, é, fica, é 1 sobre essa quantidade, né, MI vezes, MI, desculpa, MI vezes MI vezes MI menos MI, tá, esse aqui é o peso, tá, depois vocês vão ver que algumas coisas aí serão facilitadas, né, por, a gente tá trabalhando com uma função de ligação, é, canônica, bom, a partir disso a gente pode construir as matrizes, né, antes só de construir, então nós temos essa situação aqui, tá, pessoal, essa aqui são as duas matrizes, é, no caso, aqui é, eu coloquei até DN, né, mas não precisava, né, eu construí, na verdade, os elementos de forma genérica, tá, só considerando uma co-variável, mas aqui seria até o D6, né, tá, então aí seria até o D6, né, porque a gente tem uma dose 6, né, mas fiz assim, num ponto de vista que I fosse de 1 até N, eu não sei se eu escrevo isso no início, tá, deixa eu só, não, 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 não escrevendo, tá, então, se você fez I igual de 1 até 6, tá correto, não tem problema algum, tá, aqui eu construí só, né, então qual que vai ser a nossa matriz do delineamento? Será essa daqui, uma matriz de 1, né, contendo 6 1 nessa coluna, e uma matriz das doses, né, sendo a dose 1, 2, 3, e assim, sucessivamente, tá, só considerando, pessoal, para termos de, é, depois, né, termos ali da gente construir o algoritmo, eu comecei do, da menor dose para maior, tá, então, esse D1 para mim vai ser 0, que é o controle, né, porque os dados aqui, esses dados, eles estão constituídos ao contrário, tá, aqui está da maior dose para menor, né, então, assim, esse aqui vai ser a nossa dose 1, a dose 2, 3, 4, 5 e 6, tá, depois ali no algoritmo, tá, ok? É, hum, hum, então, e o vetor de beta, né, aqui está o beta transposto, que é só o beta 0 e o beta 1, tá, e aí a gente vai construir, né, pessoal, então, primeiro a gente tem que calcular, para encontrar o algoritmo da estimação, né, lembra que a gente tem que calcular, então, a transposta da matriz X, né, vezes a matriz W, então, aqui está a matriz dos pesos, tá, essa matriz de pesos, né, eu não substituí os valores, tá, pessoal, porque senão ia ficar muito gigante aqui, né, mas é só para, para a gente ter uma ideia, então, aqui fica uns, né, aqui a inversa, e que essa matriz, a matriz seria 6 por 6, né, tá, pegando N igual a 6, então a gente faz essa multiplicação, resulta nessa matriz aqui, né, nessa matriz que tem duas linhas e seis colunas, né, vamos pegar aí na questão do exercício, dos dados, né, e depois a gente multiplica, então, essa matriz aqui com a matriz X, né, para ter esse termo aqui, que é justamente esse termo, a inversa dessa matriz resultante aqui, que a gente precisa, né, então, calculando, né, a gente acaba tendo, então, esse cálculo vai me dar o que? Uma matriz aí, né, que nós temos aqui duas linhas e seis colunas, né, por seis linhas e duas colunas, então, nos dá uma matriz quadrada, né, uma 2 por 2, né, então, você tem, você tem, então, o W1 vezes 1, W2, ômega 2 vezes 2, até um WN vezes 1, né, então, teria essa soma aqui, aí você faz essa linha por essa coluna, a gente obtém essa outra soma, né, essa linha por essa coluna, a gente obtém a mesma soma, né, e, por fim, essa linha aqui por essa coluna, a gente tem a soma de WI, né, com a dose, o valor da dose elevada ao quadrado, né, e essa inversa que nós temos que encontrar, então, tem alguns métodos para encontrar essa inversa de forma mais simples, tá, né, tem vários aí que a gente poderia estar determinando, né, depois a gente tem que encontrar o quê? Essa matriz aqui, né, que é o X, a transposta do T vezes W vezes Z, tá, que é só para a gente voltar lá, mostrar aqui, né, a gente tem isso, né, então, a gente calculou essa quantidade aqui dentro, essa multiplicação nós já temos, multiplica por isso, né, então, achando essa inversa, nós temos, então, qual é o vetor resultante, tá, então, assim, nesse caso, o que nós teríamos, né, então, nesse caso, nós teríamos esse vetor aqui, né, se a gente multiplicar, então, essa matriz transposta de X vezes W, essa quantidade, multiplicando pelo vetor Z, né, que o vetor Z vai ter seis linhas e uma coluna, a gente vai obter esse vetor aqui, né, que tem duas linhas e uma coluna, tá, e achando essa inversa, né, pessoal, essa inversa pode ser achada de algumas maneiras, uma delas é por um método aqui que utiliza o determinante dessa matriz, tá, então, pode ser utilizado, né, dessa maneira aí, né, e fazendo, então, essas contas, tá, a gente acaba, a gente acaba obtendo, né, depois utilizando essa multiplicação, né, a gente acaba obtendo, então, esses valores, né, esse aqui seria um resultado aí pro beta zero, tá, e esse aqui seria um resultado pro beta 1, né, depois tem que fazer as contas aí e tal, né, mas é só uma metodologia, mas como eu falei pra vocês, não há necessidade, tá, se vocês parassem até aqui, né, calculou isso e multiplicou pela inversa, só indicando que vai ser a inversa disso, acabou, porque é isso que a gente precisa pra tá resolvendo aí, pra tá, pra gente tá resolvendo no R, né, a intenção aqui não é nada fazer isso na mão, na mão, o máximo que a gente vai fazer é chegar até aí, né, mostrando, por exemplo, quem que é, quem que são essas matrizes, né, porque aqui a gente tem quem é o peso, né, quem são essas matrizes aqui dentro, porque aqui a gente pode, a gente tem explícito quem é o peso, né, o peso é dado por essa função aqui, e aqui a gente tem explícito, né, quem é o peso vezes o Z, né, então, a gente tem explícito aqui que o Z é dado dessa maneira, o W dessa maneira, então, dá pra conhecer quem é a multiplicação dessa, quem é essa matriz aqui final, né, então, é isso que é importante na mão, tá, agora no R, já não, no R a gente vai acabar, a gente só, a gente pode parar aqui, que daí é o processo computacional, tá. a gente vai acontecer aqui, tá, a gente vai ver aqui, a gente vai –